Nós vamos implantar uma rede wireless que vai trazer tanto ao empregado quanto ao visitante de qualquer natureza, seja um cliente, um fornecedor ou mesmo um visitante do nosso data center, não do nosso data center, mas do nosso centro de comando e das instalações do centro, vai permitir a ele utilizar o próprio dispositivo para acessar a internet de forma confortável. Essa foi uma, na verdade, a política implementada para isso foi a de não abrir mão da segurança no tocante à nossa rede estruturada, à nossa rede cabeada. Nós teremos, seguiremos tendo um ambiente wireless corporativo com todos os requisitos de segurança, com toda a monitorabilidade, toda a monitoração, toda a não privacidade, sobretudo, de forma estruturada, mas abriremos um ambiente Wi-Fi onde tanto o empregado quanto o visitante não sofrerão qualquer monitoração invasiva. A monitoração que haverá nesses ambientes será apenas a de segurança, a relacionada a malware, a relacionada à proteção geral do ambiente. Como é que vai funcionar essa rede nova que vocês estão montando? Vocês já licitaram, ela já está pronta, como é que vai funcionar? Nós já licitamos, ela não está pronta, ela passa a ser instalada agora a partir de agosto. Nós aceleramos a aquisição e a implantação dessa rede a partir de uma negociação com o Ministério Público do Trabalho que em determinado momento nos questionou sobre a promiscuidade, vamos dizer assim, do ambiente no sentido de que o CEP tolerava o uso de webmail e de redes sociais e ao mesmo tempo se utilizava do direito constitucional e legal de monitorar os seus ativos. Isso gerava no entendimento do Ministério Público um risco de violação de privacidade, embora isso nunca tenha ocorrido na prática, nós não temos histórico disso, as regras internas são muito rígidas com relação a isso, mas havia o temor de que uma coisa pudesse levar a outra e nós então negociamos com o Ministério Público a segregação do ambiente em que o empregado poderá utilizar esse webmail, as redes sociais de sua preferência e tudo sem que haja monitoração de qualquer natureza. Mas vocês não temem ainda assim a possibilidade de vazamento de informações? Tememos sempre vazamento de informações, viver é perigoso, eu tenho isso escrito na porta da minha sala, isso sempre vai existir independentemente de implantarmos ou não a rede wireless aberta. Nós vamos adotar todas as medidas preventivas e tudo. Agora, essa rede não tem contato com aquilo que é obrigação institucional do CERPRO, que é objeto de proteção do CERPRO por dever de negócio. Por exemplo, o empregado então não vai ter como usar o e-mail do CERPRO no tablet e no smartphone dele nessa rede aberta. Ele vai poder usar um webmail de terceiros, outros, mas não o do CERPRO. É o contrário, ele não vai poder usar o webmail dele dentro da rede corporativa. Agora, nessa rede wireless, ele pode usar o webmail do CERPRO, porque o e-mail corporativo do CERPRO é o webmail, então como ele pode acessar o Terra, o OL, o Globo.com, ele pode acessar também o Expresso, que é o e-mail do CERPRO, pela web normal. Poderá sim. E como é que fica então? O contrário é que é restrito. E como é que fica a questão então desse controle de vazamento de informações? Bom, o controle de vazamento de informações, nesse caso, não existirá, porque a rede wireless aberta, ela não possibilita você ter um vazamento de informação, vamos supor, de dados depositados num repositório corporativo do CERPRO para fora. Ela permite isso por outros mecanismos que continuarão existindo no ambiente segregado, no ambiente corporativo propriamente dito. Mas, para isso, nós estamos implantando soluções de data loss prevention, soluções de monitoração de rede, os sniffers de sempre, cada vez melhores, cada vez mais implementados dentro da monitoração da rede. O CERPRO é um dos primeiros a fazer isso no governo? Esse tipo de iniciativa vai seguir dentro do governo, dentro do poder executivo? Eu não sei se o CERPRO, eu não saberia te dizer se o CERPRO é um dos primeiros a fazer, mas eu poderia te dizer que nós relutamos muito a fazer isso, porque a tecnologia até então não permitia a adoção de um padrão mínimo de segurança que hoje permite. Então, a gente se sentiu avaliando toda a situação, achou que nesse momento, nesse estado da arte, é possível implantar isso sem comprometer outras políticas e outras estruturas de segurança que são importantes para o funcionamento do CERPRO. Qual é a tecnologia Wi-Fi que vocês estão usando? Você pode dizer qual é a estrutura que está sendo montada? Eu não sei quem foi o licitante vencedor, mas a tecnologia é uma tecnologia padrão. Nós pedimos uma solução que, inclusive, bloqueie outros hotspots, uma solução de rede Wi-Fi, mas também de controladores que bloqueiem a geração de outras redes Wi-Fi. Por exemplo, o seu celular pode gerar uma rede Wi-Fi utilizável por qualquer um. Então, nós adquirimos uma solução que traz, inclusive, o bloqueio desses hotspots ad-hoc, que nós chamamos, para que não haja uma duplicidade, por exemplo, de contato entre a nossa rede e uma rede alienígena. Então, assim, nós vamos adotar todo o conjunto disponível de medidas. O Wi-Fi é um pesadelo para a área de segurança? É, é um pesadelo. Mas viver é perigoso, tudo é um pesadelo para a área de segurança. Nós nascemos para ser paranoicos.